Morador da Praça da Liberdade, no centro de Onápolis, Josiel Alves dos Santos, que é cego, é um experte em tecnologia. Aos 26 anos, ele trabalha atualmente como desenvolvedor back-end do PicPay. Antes de conseguir uma vaga no maior aplicativo de pagamentos do país, ele trabalhou em outras empresas de tecnologia durante seis anos. Josiel é um programador autodidata. Ele passou a se interessar pela área de informática quando ainda era criança. Com um computador emprestado de uma prima, pesquisava e acessava sites de pessoas cegas que disponibilizavam apostilas sobre programação. Já com equipamento próprio, continuou utilizando apostilas e vídeos para se aprofundar e aprender novas linguagens. Afim de que Josiel tivesse acesso a uma escola para pessoas com deficiência e conseguisse se desenvolver na área da tecnologia, a mãe se mudou com ele para São Paulo. Quando terminaram os estudos, foi para o Rio de Janeiro, mas há dois anos e meio voltou para Onápolis, onde mora sua família. O eunapolitano busca incentivar o ingresso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Segundo ele, mesmo sendo mais difícil, há espaço para as pessoas com deficiência, que podem fazer o que quiserem. Radar 64, no rastro da notícia. O eunapolitano busca-se de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.